Nosso corpo em viverá, nosso corpo em viverá Da comunidade COPE Sul-Americana, diretamente do projeto Arte e Cultura na Comunidade, eu sou o professor Leonardo Barros, orientador social, e o tema do nosso encontro hoje é Qual a história de cada família em Carapicuíba? Segunda-feira, dia 22 de março de 2021 Era uma vez... Quem não gosta de histórias que começam com era uma vez? Mas hoje eu vou contar a história do meu pai. Meu pai, o nome dele é José Lima dos Santos, nasceu na cidade de Arataca, Bahia. Aos 15 anos, o primo do meu pai veio para São Paulo, e ele ficou tão impressionado com a cidade de São Paulo Que mandou uma carta para o meu pai, dizendo que São Paulo era uma cidade de emprego. Meu pai, que ainda morava na Bahia, aos 16 anos, pegou o ônibus da Bahia direto para São Paulo e veio para cá. O primeiro ponto que ele desceu foi Júlio Prestes, no centro de São Paulo. E lá ele ficou impressionado. O bairro que ele morou em São Paulo se chamava Jaguaré. Lá ele conheceu minha mãe. Casaram-se e ele comprou um apartamento na cidade chamada Carapicuíba. Depois de 6 anos, ele teve 3 filhos. Se formou no Senai, em mecânico de máquina de costura. E desde então, arrumou a máquina de centenas de costureiras dessa cidade. Atualmente, meu pai completou 38 anos de cidade de Carapicuíba. E ele é grato por essa cidade. Afinal, foi aqui que ele conseguiu conquistar o sonho de ter a própria loja, uma casa própria, que é o apartamento dele, e formar os seus 3 filhos. Vamos para a nossa atividade do dia? Contar a história do seu pai ou da sua mãe, explicando como eles chegaram em Carapicuíba. Quantos anos eles moram aqui? Quais foram as conquistas de cada um deles nessa cidade? Para fazer a atividade da semana, use a folha da apostila para escrever. Para o seu vídeo, use fotos antigas da família. Se quiser ajuda na construção da história, use fotos do Google. Aproveita a oportunidade para explicar que nem todas as fotos são reais. Algumas tratam-se de apenas de pesquisa para contextualização da história.